Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer para vocês uma leitura do Instituto Mises Brasil sobre a Estônia. Isso, a Estônia, uma ex-república da União Soviética. Esse artigo foi escrito por Luiz Pablo de la Orra, foi publicado no dia 18 de maio de 2018 no site do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Eu vou começar a leitura e no final eu tenho, como de costume, os meus comentários. Como a Estônia, sim, a Estônia se tornou um dos países mais ricos do leste europeu. Por que alguns países são ricos e prósperos, ao passo que outros parecem condenados ao flagelo da pobreza? Eis uma questão econômica que acompanha a humanidade há séculos. Vários fatores já foram apresentados como determinantes para a prosperidade, geográficos, culturais, históricos, religiosos, etc. Entretanto, pelo menos desde a publicação do livro A Riqueza das Nações, em 1776, sabemos que instituições políticas e econômicas têm um papel decisivo nessa questão. Fatores como livre comércio, empreendedorismo da população, um arcabouço jurídico confiável que proteja a propriedade privada e impinja o cumprimento de contratos, baixa tributação, facilidade de empreender e uma moeda forte são condições necessárias para os países prosperarem. O surgimento e a consolidação de instituições propícias ao crescimento econômico demoraram centenas de anos em nações como Estados Unidos e Reino Unido. Entretanto, nas últimas décadas, vimos que as políticas adequadas podem significativamente acelerar o desenvolvimento econômico. A Estônia é um exemplo paradigmático disso. A história da Estônia No dia 20 de agosto de 1991, um dia depois de eu nascer, a Estônia se tornou independente após 51 anos sob o jugo do comunismo. O país havia sido inicialmente ocupado pelo Exército Vermelho em junho de 1940, sob o Pacto de Não Agressão entre Alemães e Soviéticos, Pacto Molotov-Ribbentropa. Por meio do qual, os dois regimes totalitários dividiram o leste europeu em esferas de influência. Um ano depois, o exército nazista invadiu a União Soviética, ocupando a Estônia até 1944, quando os soviéticos reconquistaram o país. A instabilidade política da União Soviética, durante o início dos anos 1990, precipitou a secessão e a liberdade política do país báltico. Desde o primeiro dia, o novo governo se comprometeu a implantar uma série pré-determinada de reformas de mercado, as quais criaram as bases para uma transição bem-sucedida do socialismo para o capitalismo. A agenda política incluía uma abrangente reforma monetária, a criação de uma zona de livre comércio, a imposição de uma lei que proibia déficits orçamentários do governo, a privatização de estatais e a introdução de uma alíquota única para o imposto de renda. O início das reformas econômicas na Estônia foi similar à experiência dos outros países do leste europeu e da Europa Central, também conhecidos como economias em transição. Mas em algumas áreas, o início foi pior. Ao passo que as nações da Europa Central conseguiram começar suas reformas mais cedo, 1989-1990, as reformas estonianas só começaram em 1991 e 1992. Essa perda de tempo foi crucial e fez com que a economia da Estônia se deteriorasse acentuadamente nesse período, entrando em hiperinflação. A inflação mensal ultrapassou 80%. Assim, a primeira reforma real, e a mais urgente, foi a reforma monetária. Sair do rublo e criar uma moeda própria, forte e confiável foi um enorme e importante desafio para a Estônia. Sem uma moeda forte e estável, que gere preços estáveis e previsíveis, nenhuma outra reforma econômica pode funcionar. Assim, em junho de 1992, o país se tornou o primeiro da ex-União Soviética a introduzir sua própria moeda. Como? Utilizando um currency board. Currency board. O currency board é um regime monetário no qual não há política monetária e nem interferência política. É o sistema que se adota quando se quer adotar uma genuína âncora cambial. O que se faz com que a moeda de um país se torne um mero substituto de uma moeda estrangeira? Neste sistema, a moeda nacional é totalmente ancorada a uma moeda estrangeira a uma taxa de câmbio fixa. No caso da Estônia, a coroa estoniana nasceu ancorada ao marco alemão. A variação da base monetária nacional se dá de acordo com o saldo do balanço de pagamentos, saldo da quantidade de moeda estrangeira que entra e sai da economia nacional. A única função de um currency board é trocar moeda nacional, que ele próprio emite, por moeda estrangeira, e vice-versa, a uma taxa de câmbio fixa. Neste sistema, não há nenhuma política monetária. Todo o arranjo funciona como se estivesse no piloto automático. A base monetária do país é igual à quantidade de reservas internacionais, no caso, a moeda adotada como âncora. E varia de acordo com a quantidade de moeda estrangeira que entra e sai da economia em decorrência das transações internacionais do país. Quando há um superávit nas transações internacionais, a base monetária doméstica aumenta. Quando há um déficit, diminui. Quando a quantidade de moeda nacional é idêntica à quantidade de reservas internacionais, é impossível haver um ataque especulativo, pois seria impossível exaurir as reservas internacionais. A moeda nacional teria de ser toda mandada para fora, algo por definição impossível. O país que adota o currency board passa a funcionar como se fosse um estado do país emissor da moeda utilizada como âncora pelo currency board. Para que tal sistema funcione plenamente, uma caixa de conversão, o currency board, é criada com a única missão de trocar moeda nacional, que ela própria emite, por moeda estrangeira, e vice-versa, a uma taxa de câmbio estritamente fixa. Um arranjo de câmbio fixo, para um país em desenvolvimento, é bastante superior a um arranjo de câmbio flutuante, pois gera estabilidade de longo prazo para os investidores. Os investidores sabem exatamente qual será a definição da moeda nos anos vindouros. Ele se comportará identicamente à moeda âncora. No caso da Estônia, o sólido marco-alemão. Também acaba com as especulações cambiais e retira completamente das autoridades políticas do país a capacidade de fazer a política monetária e, consequentemente, de desvalorizar a moeda, o que afeta sensivelmente a taxa de retorno dos investimentos estrangeiros. Além de estabilizar a moeda, um currency board impõe forçosamente uma disciplina ao sistema bancário e às políticas fiscais do governo. Como o governo não pode imprimir moeda, seus gastos têm de ser financiados exclusivamente via empréstimos e impostos. Impostos não podem subir muito, pois inviabilizam toda a atividade econômica, e tomar emprestado levaria a um aumento sensível da taxa de juros. Por isso, o governo da Estônia foi obrigado a se autorrestringir, jamais gastando mais do que arrecadava. Orçamento equilibrado Como slogan político, equilibrar o orçamento, podia até soar popular. Porém, na prática, a medida era altamente impopular. Ao passo que outros países do leste europeu e da Europa Central iniciaram sua terapia de choque, liberando preços, a Estônia começou equilibrando o orçamento do governo em 1992, em conjunto com a troca de moeda. A prioridade de eliminar os déficits orçamentários não apenas estava bem solidificada no pensamento econômico, como também, e de maneira mais prática, era a única solução para uma situação desesperadora. Os acontecimentos nos outros países da região, que também haviam saído do socialismo, indicavam que uma reforma monetária não tem como ser bem sucedida se o orçamento do governo não estiver estritamente controlado. Mas equilibrar o orçamento exigia cortes radicais em todos os tipos de subsídios e repasses a empresas estatais, bem como reduzir profundamente o tamanho do Estado. Acima de tudo, envolvia a privatização das estatais. Cada um destes cortes foi extremamente impopular, pois mexia com vários e poderosos grupos de interesse, de sindicatos de estatais a pessoas acostumadas a viver de repasses e ajudas. Porém, graças a uma coalizão no parlamento, os cortes foram feitos, e o estabelecimento de um orçamento equilibrado se tornou o objetivo mais importante. Logo em seguida, foi aprovada uma lei estipulando que apenas orçamentos equilibrados podiam ser apresentados no parlamento da Estônia. Em outras palavras, foi aprovada uma lei proibindo o Congresso de apresentar um orçamento deficitário. Essa lei permitiu que o governo, dali em diante, conseguisse aprovar orçamentos equilibrados mais facilmente, e fez com que o orçamento equilibrado se tornasse uma marca registrada da Estônia. Sem a capacidade de imprimir dinheiro, o governo da Estônia só poderia equilibrar seu orçamento cortando gastos. A consequência, eis a dívida total do governo da Estônia, apenas 9% do PIB, a segunda menor do mundo. Só perde para Brunei. Como consequência, subsídios para empresas estatais foram cortados. Isso foi crucial para o desenvolvimento de novas empresas privadas, pois subsídios preservam e protegem antigas e defasadas estruturas de produção, além de impedir mudanças estruturais modernizantes na economia. O corte de subsídios enviou uma mensagem simples, clara e direta para os dinossauros industriais da era soviética. Comecem a trabalhar produtivamente ou morram. Como mostraram os acontecimentos subsequentes, a maioria optou por começar a trabalhar. Simultaneamente, várias estatais foram privatizadas, ou elas foram retornadas para seus proprietários originais, que as tiveram confiscadas durante o socialismo, ou foram vendidas para investidores estrangeiros, ou foram privatizadas por meio do sistema de vouchers. As ações majoritárias eram vendidas em leilão para um único proprietário, e as ações minoritárias eram adquiridas via vouchers por vários pequenos investidores. Digno de nota é o fato de que todos os bancos estatais foram privatizados, e os bancos privados recém-surgidos que apresentaram dificuldades financeiras não foram socorridos. Como resultado, a Estônia hoje tem o sistema bancário mais eficaz dos bálticos, e menos protegido e corrupto do que o dos países da União Europeia. Livre comércio Pelo mesmo critério, a Estônia reduziu as tarifas de importação, bem como as barreiras não tarifárias, além de efetivamente abolir todas as restrições às exportações. Isso, na prática, tornou o país uma zona de livre comércio. O objetivo principal de se criar uma zona de livre comércio, além de permitir acesso fácil e barato a produtos que aumentam o padrão de vida da população, foi a constatação, segundo Martlar, o primeiro-ministro da época, de que tarifas protecionistas favoreciam exclusivamente os setores mais politicamente organizados, e pioravam a vida de toda a população, exatamente quem mais carecia de acesso a produtos bons e baratos. Essa política de abertura comercial se comprovou altamente bem-sucedida, estimulando a concorrência, obrigando a um aumento de eficiência das empresas estonianas, impulsionando o crescimento econômico e a reconstrução do país. A abertura comercial, em conjunto com a desregulamentação econômica, com a moeda estável e com o governo restringido, fez com que várias novas empresas estrangeiras se estabelecessem na Estônia, as quais abriram novas fábricas voltadas para a exportação. Obviamente, a abertura às importações e a chegada de empresas estrangeiras geraram vários protestos contra, os quais sempre invocavam a soberania nacional. Entretanto, tão logo os primeiros resultados positivos dessa abertura foram sentidos, a reversão dessas reformas se tornou muito mais difícil. A abertura comercial sempre será politicamente impopular, mas ninguém irá alterar um sistema que esteja funcionando. Investimentos estrangeiros Para uma economia em transição, como a Estônia, atrair investimentos estrangeiros era uma alternativa muito superior a pedir empréstimos para instituições internacionais, como o Banco Mundial e o FMI. A ajuda internacional sempre gera o risco de perpetuar o atraso de um país, pois ela normalmente consiste de tecnologia obsoleta e conselhos arcaicos, os quais não têm utilidade para ajudar países modernos. Ao recorrer a ajudas internacionais, países em desenvolvimento perdem a oportunidade de usar seu relativo atraso como mola propulsora para o desenvolvimento. Como disse o primeiro-ministro da época, Ato contínuo, foi aprovada uma lei sobre venda de terras, a qual garantiu segurança jurídica para todos os investidores estrangeiros, pois agora sua propriedade estaria protegida por lei. Ao mesmo tempo, todos os privilégios especiais concedidos a alguns poucos e específicos investidores estrangeiros foram abolidos. O fim desse favorecimento explícito estimulou todos os tipos de investimentos. Rapidamente, já entre 93 e 94, a Estônia deixou de ser um lugar praticamente desconhecido no mundo e se transformou em uma meca para os investidores estrangeiros. A partir dali, os investimentos estrangeiros no país, os quais traziam capital e tecnologia extremamente necessários, só fizeram crescer anualmente. Como resultado, a Estônia recebeu mais investimento estrangeiro per capita na segunda metade da década de 90 que qualquer outro país do leste europeu e da Europa Central. Esse amplo influxo de investimento estrangeiro criou novas oportunidades de empreendimento, novos empregos, reconstruiu novas fábricas, trouxe novo conhecimento e novas tecnologias e tornou a Estônia mais moderna e mais competitiva. As consequências Moeda forte, abertura comercial, governo restringido e com orçamento equilibrado, baixos impostos e liberdade de empreendimento. Não é necessário mais do que isso para elevar um país da pobreza à pujança. Um dos arquitetos dessa agenda pró-mercado foi Marte Lahr, o primeiro-ministro da Estônia durante os dois períodos, 1992 a 94 e 1999 a 2002. Lahr afirmou que se inspirou no best-seller de Milton Friedman, Free to Choose, para implantar seu ambicioso plano de reformas de livre mercado. Essas reformas pavimentaram o caminho para o incrível aumento no padrão de vida vivenciado pela Estônia desde sua independência. Hoje, a Estônia é considerada um país de alta renda pelo Banco Mundial, sendo membro da União Europeia e da Zona do Euro. A Estônia saiu do Currency Board e adotou diretamente o euro em 2011. O poder de compra dos estonianos aumentou 400% desde as últimas décadas e não obstante o severo impacto que a crise financeira de 2008 teve sobre as economias bálticas. A Estônia está hoje no topo da lista dos países com maior liberdade econômica. As finanças do governo demonstram uma invejável saúde, como mostra o fato de que a dívida pública é de apenas 9,5% do PIB. Em termos de mercado de trabalho, a taxa de desemprego da Estônia é de 5,3%, bem abaixo da média da União Europeia. Finalmente, seu eficiente e atrativo sistema tributário, a alíquota única de 20% sobre o lucro das empresas, sendo que os lucros não distribuídos não são tributados, colocou a Estônia como centro mundial das empresas de alta tecnologia, impulsionando o investimento estrangeiro e o crescimento econômico. Adicionalmente, a expectativa de vida subiu de 66 anos, em 94, para 77 anos, em 2016. Quando comparada às outras repúblicas soviéticas, o progresso da Estônia é ainda mais surpreendente. Em termos de paridade do poder de compra, a Estônia está à frente de países como Rússia e Letônia, e bem acima da renda média. A figura é similar quando se recorre a outros indicadores, como expectativa de vida ou taxa de mortalidade infantil, em que a Estônia mostra que o progresso econômico tem um impacto real sobre o padrão de vida das pessoas. A Estônia é o exemplo vivo de que o progresso humano está intrinsecamente ligado à liberdade econômica. Entretanto, há muitos outros. Países que há não muito tempo eram extremamente pobres estão abandonando o atoleiro do subdesenvolvimento e abraçando a prosperidade graças ao capitalismo. A receita para o crescimento econômico e para o progresso é bem conhecida. A única coisa que podemos fazer é difundir as ideias de modo que todos os países ainda atrasados tenham a oportunidade de melhorar seu padrão de vida, assim como fez a Estônia, no início da década de 90. E essa é a leitura. O que é que é a Estônia? Gente, a Estônia é o paraíso. Por quê? Ela saiu do comunismo, viu a merda que era e falou, gente, não rola, vamos, 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 vamos. Laissez-faire. Liberdade. Liberdade econômica. Vamos abraçar isso de cabeça. E não é que deu certo? É um dos países que a teoria econômica defendida pela escola austríaca funcionou. Foi, aliás, não é que, assim, ah, ela funcionou. Não. É um dos países que a política foi implementada. e quando ela é implementada, ela sempre funciona. A política econômica austríaca, quando ela é colocada em prática rigorosamente, nossa, como ela funciona, puta que pariu. Puta que pariu. Funciona. E funciona. E como funciona. A Estônia, ex-república soviética, ficou 50 anos sob comunismo. Sofreu. Ela foi invadida três vezes. Ela foi invadida pela Rússia, pela Alemanha nazista e pela Rússia de novo em cinco anos. Ficou 50 anos depois debaixo do comunismo. E depois voltou. Gente, a Estônia é um lugar que eu quero conhecer. É um lugar que eu quero ir, quero conhecer. Meu, se pra morar lá... E o passaporte europeu? Se pra morar lá, deve ser muito legal, deve ser muito 10. Deve ser um frio da porra. Mas o que que acontece? Aqui tem uma coisa muito importante que o Mises já falava e que é uma... Como é que eu posso dizer? É um fundamento muito importante de economia internacional. Quando você é um país pobre... Assim, se você é um país pobre, você tem muita oportunidade de ter crescimento. Muita, 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 muita. Por quê? Quando você é um país pobre, você tem muita mão de obra desqualificada. Também você tem muita mão de obra ociosa. Você tem... Assim, você tem muita gente com uma mão de obra barata. Mão de obra baratíssima. Isso atrai investimento estrangeiro. E não tem nada que enriquece um país mais rápido do que investimento estrangeiro. Por que isso? Porque o investimento estrangeiro é capital que está vindo para o seu país e está gerando comércio. Está gerando trocas. Você vende a sua força de trabalho para o investidor estrangeiro e ele te vende o salário. E ele pode ficar por lá, reinvestindo lá, vendendo outras empresas por lá. O lucro não necessariamente sai do país. Pode sair, mas ainda que saia, mesmo que todo fruto do lucro saia do país, ainda assim, é super, super, super vantajoso. Por quê? Porque, primeiro, vamos falar no aspecto que todo mundo está interessado. Por que não você está tirando riqueza do país? Você está colocando uma indústria num país e você está mandando o lucro para fora. Isso vai ser ruim. Não, não vai ser ruim. Por quê? Qual que é a diferença entre o lucro sair de um país para o outro ou de um estado para o estado vizinho ou de um bairro para o outro? Ou da sua casa para o mercado ou do bolso ou do seu do seu quarto para o outro? Todas essas barreiras elas são imaginárias. Tudo isso é arbitrário. O que é que interessa? Interessa que você está fazendo trocas para mim enquanto indivíduo é mais vantajoso vender a minha força de trabalho para você do que fazer qualquer outra coisa. Então, eu vou fazer isso. O que você vai fazer com esse dinheiro? Foda-se! Não importa. Não importa. Eu vou trabalhar para você porque você porque você me paga um salário bom bom assim um salário que eu desejo e isso vai me enriquecer tanto que vai enriquecer você. É comércio. É uma oportunidade que eu não ia ter. É uma oportunidade que eu não que eu não ia ter de outra forma. Você está estimulando o comércio. Você está estimulando trocas. E quanto mais dessas empresas vêm para um lugar fazer esses investimentos e dar mão de obra da produtividade melhor. Porque você está estimulando trocas. Você está estimulando o comércio. Toda troca tem ganho. Toda troca tem ganho. e quando vem muita empresa o que acontece? A mão de obra começa a ficar escassa. A mão de obra começa a ficar valorizada. A mão de obra começa a ser disputada. Então os salários começam a aumentar. Os salários começam a aumentar quer dizer que aquela população está começando a ficar mais rica. Além disso você está preparando toda uma infraestrutura que vai deixar aquela região mais competitiva internacionalmente. Então ela pode começar até a vender isso para fora e reinvestir. Aí os caras que trabalham nessas empresas eles falam olha quer saber eu quero abrir uma empresa eu mesmo aqui. E no fundo não importa não importa se a empresa está mandando lucro para outro lugar vai gastar o dinheiro em outro lugar ou o que importa é que você está gerando trocas o que importa é que você está gerando comércio ai não mas a dívida externa mas a balança comercial não balança comercial não quer dizer nada balança comercial é um indicador keynesiano para falar o quanto dinheiro meu se você vamos calcular a balança comercial da sua casa se você pega todo o seu dinheiro e troca esse dinheiro por um monte de coisas que você precisa você vai ficar triste você está numa situação pior não a mesma coisa com o país se eu sou um país que produz uma riqueza gigantesca internamente e eu compro coisas depois com isso meu foda-se não importa o contrário também não não porque a gente tem que exportar meu ou não não precisa não é necessário o ideal é que você faça trocas você compra vende compra aqui vende ali quanto mais comércio melhor não necessariamente entrada ou saída geralmente para você poder comprar alguma coisa de fora você também tem que vender mas não é a regra você conseguir fazer isso de algum outro jeito sei lá enfim o que mais que eu posso falar sobre isso liberdade está todo o que tem de muito legal na Estônia ela é um dos países que está adotando blockchain para fazer as coisas para abular burocracia ela está lá no Bitnation a Estônia é massa é massa é massa os caras têm um governo super liberal super liberal é quase um país libertário é quase o que falta para virar um país libertário é o governo cair então assim se a Estônia consegue a gente também consegue se a Estônia consegue o Brasil também consegue ah é e o importante quando você traz investimento estrangeiro para um país você melhora a quantidade de recursos que tem nele por pessoa por habitante per capita então cada pessoa fica na verdade mais rica é uma das formas de você enriquecer uma população taca investimento estrangeiro nela taca investimento estrangeiro nela taca aquela população vai simplesmente começar a enriquecer vocês estão investindo nela e países que estão subdesenvolvidos eles são muito atrativos mas você tem que permitir essa entrada então muitos países na África tem um regime socialista e eles são bem fechados então tem comércio exterior lá querendo entrar e fica assim mas eu vou investir aí daqui a um ano o cara me o cara me expulsa confisca a minha fábrica e aí acho que não rola vamos para a história mesmo que já está funcionando está lindo então a lição é essa gente não é difícil não é difícil não é nem um pouco difícil é difícil politicamente vai passar no congresso vai mudar a cabeça dos estatistas agora agora a pouco eu estava vendo Roda Viva esse vídeo está saindo daqui a uma semana esse vídeo vai sair no domingo ou na segunda feira que vem até lá eu espero que tenha acabado com essa Roda Viva meu Deus do céu que bando de entrevistadores esquerdistas os caras estão com umas perguntas velhas a menina da Carta Capital não deixava o Amendo falar nossa eu preciso amanhã eu vou fazer eu provavelmente vou fazer um vídeo sobre isso vou procurar na internet algum texto falando da entrevista para eu poder falar em cima enfim eu precisava fazer esse desabafo sabe estava me incomodando aqui estou remoendo isso estou pensando na entrevista tipo que bosta que bosta que bosta eu estou frustrado estou frustrado enfim eu espero que vocês tenham se divertido se entretido aprendido e uma ótima noite tchau 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 Obrigado.